MÚSICA MÚSICA Ela vem de gravar, adorar e se morre Quando chega aqui fica chorando Eu não sei o que é, quando um homem é assim Eu sempre vejo ela se lamentando Vou me aproximar, vou ver pra escutar O que me deixa tão amadulhada Ela soa demais, coração não tem paz Até parece estar desesperada Ei mulher, por quanto tempo estás empriagada Na tua boca não ouço palavras Fica chorando e só sussurrando Meu Senhor Nesse tempo amor Vai em paz Mesmo em gemidos O Senhor escuta O teu coração Que o Deus diz a Deus Te abençoe mulher Que você dá hoje a tua petição E quando Deus te abençoe O milagre acontece Ele dá uma ordem E tudo lhe obedece E a terra que a terra E a terra que ela quer escer Começa a gerar E quem a viu chorando Vai ver ela cantar Quando Deus entre em cima Quando Deus entre em cima O arco é quebrado E quem foi humilhado Ele vai exaltar Deus realiza as coisas Porque é poderoso Deus é o Deus que está O meu coração E quem é o Senhor O céu está entrando em rastre O meu coração Morre mais Junte mais E quebra demais O céu está entrando em rastre Lucha mais Monte mais Que derrame mais O céu está entrando em rastre Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela média a reenção Seu milagre de coração é alguém criticando E você orando, tem alguém provocando E você orando, tem alguém desprezando E você orando, tem alguém desprezando E você orando, tem eu te defendendo E você cantando, tem eu te justificando E você adorando, tem eu te apertoando E você orando, tem eu te defender E você orando, tem eu te defender Chorri, pulse, me vencer a mais O céu é um salão, tem eu te dar uma Ação, com a imagem do que mais Quebrou demais, o céu está entrando em ação E ação, nessa paz, mude mais Quebrou demais, o céu está entrando em ação E você orando E você orando Seu te abençoando Você agradecendo Para a vida ser a arco de Deus Mori por si Que desce da paz O céu sai Para o reação Mori por si Se quebrante mais O céu sai Para o reação Pensa a lute Se quebrante mais O céu sai Para o reação Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela média Pela média Seu milagre Seu milagre Seu milagre Seu milagre Seu milagre Seu milagre O céu sai Para o reação Pensa a lute Pela média